Olá, pessoal. Junte-se a nós no evento Focus on Africa 2020, que vai apresentar a oportunidade de negócio entre o Brasil e a África. Vocês sabiam que a África é a região do mundo que mais cresce depois da asa emergente e tem atraído investimentos bilionários, não só por conta dos recursos naturais, mas também por conta do crescimento da classe média? Vem com a gente que nós vamos explicar porquê. Esperamos vocês!